Agora eu quero saber o caminho que eu mereço Essa daí a gente vai estacionar de rec pra sair é mais fácil Tem que ter modo teatro nesse jogo Eu queria muito saber como algumas coisas acontecem Eu queria saber o que eles fizeram Aqueles caras fizeram aquela hora pra subir Tem mais 5 caras caídas com a gente Nessa casa É nessa casa Roda a porrada Cadê a varanda? Cê não vieram me ajudando a porrada É que é assim Caralho, sério que o cara tá de shotgun E eu to de alternado Eu to de devoção Eu to de devolucionário Ele já foi Cola o brinco Cola o brinco Ai mostrou o mic Manda o mic Manda o mic aqui Ali Ali ó Tem um ali ó Dois squads trocando ali Ó outro squad A gente ta chegando ali ó Tem dois squads Ninguém tem achou bandagem Tem eu tenho aqui pega aqui ó Ai ai Caralho tomei nas costas Pati Calma ai que eu to com você no nariz Embaixo entrou com vocês ai Tá subindo a escada Tem cara vindo ali ó Tem cara vindo ali ó Tem cara vindo ali que eu vi Tem cara vindo ali Tem cara vindo ali Eu vou de novo aqui Acabei não fazendo nada Nenhuma das opções A nova doce o do Rainbow Six não tá funcionando pra mim Não consigo mais abrir o Rainbow Não sei porque Você tá conseguindo abrir o Rainbow ou o Chico? Não, mano, eu não consegui. Eu já tentei abrir e ele fechou na hora. Foi muito bizarro. Tá ali, ó. Eu abro o Rainbow e o Apex fica aí... Aqui, aqui, aqui! Aqui da nossa casa? É. Nossa! Caramba, os caras juntaram os dois pra tirar em mim. Aí não deu. Ah, mano, eu erro todo o Chico. Aceita a ajuda, viu, Luiz? Não é de sua que levanta mais rápido. O meu Chico! Eu tô de longa, mano. Eu tô de longa, mano. Esmoke. Esmoke não, mano. Ele vai ver que eu tô aqui. Tá bom. Tá aqui, ó. Tá aqui nessa praia. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Vamos ver se com a esbloque dá bom então, mas... Que a gente pode ser esmoke. Cara, ele tinha um cara aqui. Ele pulou. Ele pulou, ele pulou. Tá aqui, ó. Ah, tu veio de outro lado. Ah, mano, não é possível, velho. Eu tô muito, eu tô só... Aqui, tá aqui, ó. Eu tô aqui na vocês, mano. Nossa, mano, tem mais três squads! Tem mais três squads, velho. Tem mais três squads! Mas eu avisei que tinha uns cinco squads com a gente. Caraca, mano. Aí foi difícil. Esse lugar é muito merda, mano. Acho que é o pior loot do mapa ficar nesse lugar aí. Eu tenho que parar de jogar só de peacekeeper e wingman, velho. Eu não sei mais jogar com arma automática. Nossa, eu não tenho que parar de desligar. Eu pego arma automática e não vai, velho. Não sei mais segurar o botão. Sabe o que eu tô percebendo? Que cada dia é menos wins no jogo. Mano, entre os primeiros dias... Porque a galera tá ficando melhor no jogo. Ah, porra, a gente tá piorando, né? Ah, não. É que é a gente que tava jogando contra o Skotoku. Caramba. Ó, pra mim tá todo mundo ready menos o Lud. Não, agora o Drizzy também não tá. Agora vocês entraram e eu não. Beleza. Você já entra, meu filho. Você já entra, meu filho. Você já entra, meu filho. Não, quando acontece assim não entra não. Não criamos pânico. Entra. Confia que você entra. Confia mais um pouco. Entrou, 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 entrou. Entrou, entrou, entrou. Vai, 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 vai. Ah, o jogo já sabe que é o jogo de rest. Eu coloco o timer. Eu coloco minhas stripes. Entrou, entrou. Não é tão bom o bife. Caralho, eu segui um maluco no Instagram que fica pro dia inteiro postando coisa de carne. Introducing o seu Champion. Nossa, é isso aí que é a picanha na pique. Caralho, é postando o que de carne? O dia inteiro ele tem um bagulho de Grill e ele faz vídeo de bagulho de carne no Youtube também. Ah, é o dia inteiro, mano, só vídeo de carne no Instagram. Não dá, não dá, não consigo. É o Angus Bife, é a picanha. Cara, na real, acho que depois daqui a um tempo, quando a dieta normalizar, acho que eu vou comprar mais 5 quilos de carne, vou comprar uma semana comando só carne. O que isso acontece? Eu já fiquei. Passei um mês comendo carne. E aí? Você tá marcado mesmo ali? E aí que eu não comentava mais, mano. Vai pra lá. Eu fiz aquela dieta adulta. Ah, sim. Mas emagreceu? E aí era só proteína. E aí, mano, eu queria comer um arroz, eu queria comer um macarrão, eu queria... Como tal, mas só carne. Até um miojo eu tô com vontade de comer, pra ter ideia. Quando o cara quer comer até miojo, né? Por opção, aí é foda, meu. É porque o bobe tá louco. Pô, deve ser mó da hora quando você cair e pega uma arma boa, né? Deve, mano. Eu não sei como que é essa sensação. Imagina você cair em cima de uma... De uma... De uma... De uma... Skipper? Porra. Em cima de uma wing, mano. Olha. É, já é razoável. Já é aceitável, já. Eu só caio em cima de P-2020, em cima de... Eu também. No... Mano, quando eu dou sorte, eu caio em cima da Eva. É, então. Mas eu ainda acho que o jogo tem um handicap. Tipo, o primeiro loot que spawna, é sempre uma merda. Aí os lugares que não foram... Florazen que o loot não spawnou, aí começa a spawnar loot bom. É, eu vou te falar aqui uma teoria de que... Tipo assim, o jogo vai te dando loot... Ah, o quinto baú que você abre vai dar um negocinho melhor, tá ligado? Não acho que é improvável, não. Então... Trata isso... Tentar fazer uma build de... AI-311. Se alguém tiver pressão de munição verde, tem aqui. Cochila azul aqui em baixo. Atenção! O kill leader foi eliminado. Fudeu, otário. Quem achar o attachment leve aí, eu quero, hein. Eu tenho o bagulho da Prowler aqui e um cano de Peacekeeper roxo também. Eu já tinha o sensor de munição, já deu bom. O que vai ser, Saraw? Só falta uma vez... Hum... Eu vou. Tem uma R99 aqui. R99 aqui. Tem que entrar aqui. Vai ser a pauta. É o fim, gente! Acho que vou trocar a R99 pela praula hein! Você não vai acertar todas as balinhas agora com essa mira. 100% de acura e o nome do platico não é joão. Meu nome não é joão mesmo, tá doido? Meu nome não é jony. Meu nome não é jony. É só o nome artístico que uso joão. Na verdade meu nome é... Ícaro! Ah, eu quase falei, mas não posso falar, senão o pessoal vai achar meus dados pessoais. Mas é porque, tipo assim, eu criei Patife, né, pra ser um nome público e criei um nome fantasioso também pra aparecer um nome de verdade. Pã, pã, pã. De novo a gente caiu afastado do mundo inteiro, né. Mais uma partida daquela. Ah, que saco, hein, mano. Pega aqui uma daquele... Ainda tem um Ghost invertido, né, velho. Famoso. The famous inverted Ghost. Ó, tem outro, tem um cano roxo de... E tem outro mod de... E tem outro mod de... Achei um robozinho humilde. Beleza. Veio uma bunda de sniper roxo. Achei. Olha, tem a ponteirinha da de... Tem um passeio, ó. De arma leve aqui. Achei. Ei, saíram. Então vou voltar pra pegar. Ah, tá. Tô até uma ideia, ó. Pode enfiar o ardão cair em cima da erva. As fotos estão prontas prontas. As regras estão fechando em 1. Não estão tão próximas. Eu vou falar não. Fato é que convicção não faltou. Ah, eu entrei... Eu entrei no portal dando voadora pra ver se eu saia e continuava dando voadora. Imagina. Aí tentava só você terminar a voadora nele. Nossa, você tá horror essa aí. Irada. Mas tem que seguir por aqui. Caralho, o chat já descobriu meu nome já. Como você descobriu, não, mano? Como? Caralho, mano. Não sei também. Foi muito rápido, mano. Eu vou ter que mudar de nome de novo, velho. Que saco, ó. Diz, por que eu não mostro seu level mais? É porque quando eu chego no level 100 aparece aquela badge só. Uma bosta, né? Zerou a season, porra. Oh, se alguém achar a bunda roxa aí, é nóis, hein? Se alguém achar a expo do roxa aí, eu quero, hein? A bunda roxa leve. A cabeça, a ringa está movendo. Mano, como que... Caralho, eu não consigo lembrar como que era no Fortnite. O Fortnite também tinha colete? Era o armo. Era o shield down. As pequenininha que dava 25, lembra? A poção gordinha que dava 25. O shieldinho, o potinho, o potão. Só tinha que encher, né? Lembrei. Aqui. Cadê um chave? Aqui embaixo está com o loot inteiro aqui ainda. O Buddy não está na sua atira. O Buddy está enfurecido. Se pá, heard something. Backpack aqui. Level 2. Acho que é o quarto mod da Prowler que eu acho. Eu gosto pra caralho de jogar de Prowler, véi. Aquela Prowler dourada, eu acho ela muito quebrada. Tem 5 squads só, véi. Eu não peguei não, gente. Ficou na casinha lá, na chapa. Peguei, peguei. Tem 5 squads? Meu amigo! Mano, próximo drop. Vamos fazer os drops no rio, véi. Ah, vamos começar a cair só no azul, pelo amor de deus, véi. Não, drop no rio, mano. Drop no rio é o caminho. Você tá perto de todas as tretas, véi. Você cai, lutei a qualquer coisa e já escuta barulho de treta, tá ligado? Eu tô dando som nesses partidos, véi. Então essa barba vai crescer? Eu tô no Brasil, foi exa. Eu ludei aos 15 anos, filho. Ela nunca me respondeu esse aí também, não. Eu tô com um... O que não é do jogo, eu drop aqui, ó. E esse é do jogo, eu falo, ué, tá caindo perto da gente também, que não é do jogo. Ó, quinto mod da Proler aqui. Colete azul. Mira dourada de sniper. Level 2. Vamos lá, entra na montanha aqui, ó. Vamos pegar aqueles caras que puxaram aquele drop. Eu preciso de, de... Acabei de pingar o Scoopircer, vem. Eu queria pegar esses caras, mano. A gente vai perder mais uma, mais uma, mais uma escolha, né. Você não tem espaço livre pra trazer não, Potipin? Não, mas eu arrumo, vai. Eu tenho, eu tenho. Pode deixar, pode deixar, eu pego. Não, peguei, ó. Eu tava levando munição de 12, eu nem vou usar 12. Ó, mais um drop agora lá pra trás, ó. E não é do jogo também. Vamos lá, vamos lá, nas costas ali, ó. Quase que eu quero continuar aqui. Não sei, eu tô perdido, eu queria que eu não vim, velho. Não, eu tô indo, eu tô conseguindo. Eu tô contigo aqui também, mano. Vem com os caras? Eles puxaram o drop lá pra direita, mas faz tempo, foi. A hora que você puxou o teu. Não, vamos pra safe, velho. Não tem muito o que fazer, não. Queria que não baile no caminho aqui, velho. A gente tromba, às vezes. Não, a próxima é sério, confia. Dropa no Hill. A gente vai conseguir escutar todas as tretas e a gente vai pra onde o Pauty vai comigo. Tem o mod, o funil da Pisciclipr aqui. O drop tá ali, ó. O drop que eles pegaram é aquele ali. Ah, é alguém desse Pisciclipr? Eu tô com funil aqui também. Vocês viram. Eu não, senão eu só preciso do Scoopir. Então eu vou dropar o funil que eu não vou usar. O Scoopir tá aqui comigo. Você vai voltar? Beleza. Ó, acabaram de coisar aqui alguém, ó. Para de rever alguém ali. Onde eu pinguei. Cadê? Tá aqui, ó. Cento e poucos, cento e poucos meta ali. Dois, né? Vai se fechar ainda. Qualquer treta é treta, mano. Puxar um Bloodhound pra caçar os caras. Opa! Vocês que abriram alguma coisa por aqui? Oi, fui eu, fui eu, fui eu. Tá aqui, tô ouvindo. Embaixo. Acho que tá nossa casa de madeira aqui. Tô com você. Talvez não, não sei. Jogar uma magaí lá. Vamos jogar uma magaí lá. Vamos jogar uma magaí lá. Fragul! Não, não tem nada de novo. Opa, aqui é a nossa casa. Aqui, ó. Chegaram onde a gente tá aqui, ó. Aqui. Tô indo. Tô ativo dourado. Põe porque eu tô muito merda. Fiquei perto de dourado. Derrubou outro. Tô ativo de roxo. Derrubei a Wraith. Deixou o Bloodhound bem merda, mano. Deixei a lifeline. Tem mais um na direita. Matei. Acabou o Bloodhound. Tá chegando mais um, tá chegando mais um. Tô rilando, peraí. Tô de baixo, lá de baixo, lá de baixo, antes de escutado antes. Do Rio? Tão subindo aqui, na minha frente. Não, eu tô correndo lá na verdade. Lá na frente. Tá na frente, junto do roxo. Acertei um bocaço naquele ali, ó. Ultou. Ultou aqui, ultou aqui. Só entra na casa. É, eu tô na casa. Tá na casa. Tá aqui na esquerda. Tá perto de vocês aí? Tá aqui, atrás do... Ah, eu vou resistir. Você. Tentei um ref. Os outros caras lá embaixo. Eu fiquei na bola, não. Aqui, ó. Nossa, tomou uma rajada inteira, coitada. Cadê, 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 cadê? Tá de shield roxo ainda, quebrei o shield agora. A equipe está abaixo. Apenas dois outros esquadinhos restaram. Mano, eu tô com uma kill, que eu dei de dano nesse arrombado. Puta que pariu. Tô com três kill, que eu roubei de kill do Drizzy. Joga com outras armas sem ser um de mais doze. Fala pra isso pra mim, não, velho. Ô, mas pior que eu peguei a 301 aqui, faz tempo que eu não jogava. Que delícia, velho. Caralho, eu desci um... Eu ainda continuo gostando muito da 301 ainda. Mano, eu desci uma rajada de silim inteira no maluco. A vida dele evaporou, velho. Ô, Luigi, quer soltar o robôzinho aí, show? Com medo? Solto, velho. Cadê tu? Eu tô aqui contigo, velho. Help Drawn, se você precisar. Obrigado, eu dou maluco. Ô, Luigi. Fala, tu. Não vai dar pra te emprestar, velho. Não vai dar pra te emprestar, velho. Não vi nada que você falou. Não vai dar pra te emprestar, não. Batei o colorzinho aqui, tive que ligar, velho. Aê, tri. Foi mal. Tudo bem. Tem a Prowler e o mod aqui, ô, potife. Não, eu tô safe. Vou de 301 e o wingman. Tá nice. Tá. Caralho, chegou uma teoria foda aqui do meu nome. Fó. Que o meu nome, na verdade, é o Felipe Castanhari, mas depois que eu vendi o canal Nostalgia, depois do episódio de Como Está o Homem do Saco, hoje em dia eu adotei o nome de João Paulo. Como tá o Homem do Saco é muito bom. Caralho, aí foi longe. Né, mano? Caralho, ele jamais queria chamar Castanhari, mano. E ia falar da minha mãe do jeito que eu falo da mãe dele. Tenho respeito pela minha mãe, porra. Ô, eu tô com saudades do Castanhari, hein, mano? Ele sumiu. O que que eu não sei? Ele tá lá ficando rico? É, é o projeto dele lá. É, o projeto é um dele lá. Começa hoje, né? É, o projeto é um dele lá, absurdo. Faz umas semanas já que começou. Tá indo pra Hollywood, menino. Saudades felizes. Ó, escudo roxo aqui. Eu cliquei isso com o do roxo, eu vi que tá todo mundo de roxo e o Driss tá de dourado. Ok. Aqui, aqui, aqui! Calma, calma, tô chegando. Tá atravessando, eu tô perdendo você. Nossa, mas que bocado, hein, amigo? Ah, tô eliminado. Agora tá indo pra time, velho. Eu vou cair. Filha da puta! Que ódio. Tá aqui, mim, 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 mim. Tô chegando, chegando, chegando. Tô indo, 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 tá aqui, ó. Péssimo. Tá muito na merda. Tá muito na merda, Lutz, por aqui, ó. Diz esconde. Daí, tem ali, daí, 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 lá de cima. Vem, Dress, vem, Dress, vem, Dress, vem, 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 vem. Você finalizou a lifeline, ô, Lutz? Mano, agora deu uma cajada no maluco aqui, meu amigo. Eu tô com a R301 dos meus aqui. Falta comendo ali, ó. Ali atrás, ó. Consegui ver. Ali, ó, tá correndo por ali. Ultou, 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 ultou. Minha, 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 minha. Cuidado aí, patir, tá ultado. Patir, não, Dress. Nossa, eu finalizei esse cara, que sorte foi essa da porra? Finalizei ganho. Eu acho que eu peguei uma aqui, sem mentira. Eu tô com uma aqui, não. Nossa, eu joguei muito com a R301 agora, foi um negócio de louco. Que isso? Nossa, que delícia, velho. Fazer muito tempo que eu não fazia uma partida tão gostosa com a R301, velho. Ué. Você tá aqui. Obrigado.